Foi uma mega operação para o cumprimento de mandados de prisão contra homicidas, ladrões, traficantes e até estupradores. Doze pessoas foram presas, outras duas conseguiram fugir. Por telefone, o delegado de Barras explica como aconteceu a operação Barra Limpa. Desde o começo do ano, estava havendo vários assaltos e muito tráfico na cidade. E a gente começou a fazer os vários inquéritos e, na medida que ia concluindo, ia fazendo os pedidos de busca e apreensão nas casas das pessoas e os pedidos de prisão. Foi quando a gente decidiu, depois de juntar os vários mandados, decidiu flagrar essa operação. Uma traficante foi presa com grande quantidade de crack. O ponto de venda de drogas ficava bem próximo à delegacia. Foi encontrado com cerca de mais de 100 papelotes de crack, mais uns paracetins de maconha, celulares, vários celulares, tablets, notebook, moto e uma certa quantia de dinheiro trocado. A polícia prepara agora a próxima etapa da operação, na tentativa de diminuir a violência em Barras. A gente está preparando uma nova sequência de mandados. Infelizmente, já tiveram duas pessoas que a gente não conseguiu prender, que conseguiram fugir. Mas a gente vai tentar prender ainda essas pessoas que fugiram e, no decorrer da semana, tentar cumprir os outros mandados, os mandados de busca, para tentar amenizar mais ainda.